Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos. É tão bom começar um programa, não é? Começar um programa novo, um novo capítulo do livro Cartas e Crônicas, que é esse livro muito querido, do Espírito Humberto de Campos, através do Chico Xavier. Dá uma olhada aqui, olha quantas anotações, quantas informações, coisas importantes, para nós descobrirmos, aprendermos. Então, arrume seu livro, seu caderno, seu bloco de anotações, vamos estudar, porque Humberto de Campos traz muitas coisas positivas e nós estamos sempre aprendendo com elas. Para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai André? Olá Solange, Olá, queridas irmãs, queridos amigos, para mais uma etapa deste livro tão inspirador. Especificamente, você vê que o título Cartas e Crônicas, ele foi colocado a propósito, porque em algumas das abordagens, ele faz umas crônicas, ele conta histórias, ele fala sobre eventos, mas em algumas outras, em alguns capítulos, ele escreve cartas. Cartas pressupõem que você está respondendo a alguém que te escreveu através de uma missiva. A carta é algo que você envia para uma pessoa ou que você recebe da pessoa. E você vai ver hoje que o capítulo que nós vamos tratar, ele vai explicar uma coisa interessante. algumas das histórias, chamadas crônicas, hoje nós teremos um exemplo delas. Ele conta uma história. Mas depois, no capítulo seguinte, no próximo programa, você vai ver uma exemplificação de uma carta. para você ver como Humberto de Campos, ele é bastante plástico, ele se adapta, ele responde, ele fala sobre os diversos assuntos, usando esses recursos da literatura, da maneira de se expressar. E hoje, especificamente, falando sobre uma situação de vida muito comum entre as pessoas, nós vamos encontrar uma história que ele nos traz, justamente para mostrar, através de uma crônica, as coisas importantes que, às vezes, nós deixamos de espalhar, deixamos de difundir, deixamos, ou por preguiça, ou por timidez, ou por não querer fazer uma pessoa se sentir constrangida com a nossa opinião, nós nos omitimos. Então, pegue o seu livro, pegue uma caneta, como a Solange falou, e vamos dar início ao capítulo décimo segundo. Não é, Solange? Qual é o título do capítulo? Hoje nós estaremos falando sobre Espiritismo e Divulgação. Oh! Divulgação! Fazer outras pessoas conhecerem estas coisas. E você deve estar se lembrando que você também é uma emissora, você também pode ser comparado a uma TV, a uma rádio, você também é capaz de mandar cartas, você também é capaz de contar histórias, você tem amigos, você tem rede social, você pode enviar notícias. A gente, todo dia, recebe um monte de bobagem. Já notou isso? Ou para dar risada, ou informação inútil, ou bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, durma bem, que dia lindo, que você não dá nem bola. Você nem se ocupa em responder de tanta coisa. Mas você pode ser um emissor de boas coisas, bem ou mal, mesmo que seja uma pequena, um pequeno universo, você tem o poder de difundir, de divulgar. E você está exercendo esse poder? Você está fazendo as pessoas que você conhece também pensarem, ou pelo menos terem a chance, a chance de saber. Você tem um monte de gente que está com sede, mas você não diz onde tem água. Você não fala, olha, vai ali, que é naquele lugar ali, se você entrar, você vai encontrar uma casa cheia de copo d'água. Não, mas você fala, ah, não quero, deixa eles com sede, eles vão descobrir por eles mesmos. O que será que significaria isso? Se o sedento fosse você, você não ia agradecer que alguém diga, olha, você já tentou ir naquele lugar ali, porque lá parece que tem água. Você não precisa levar a água, forçar o indivíduo a beber, mas indica onde tem, não é mesmo? E isso aqui nós vamos ver aqui na história de hoje. É, e muitas vezes a gente ouve, inclusive, as pessoas falarem, ah, eu pesquisei por mim mesmo, ele que procure por conta própria. Por que eu vou ficar falando? O problema é dele. Está vendo? Muito fraterno, não é? Uma fraternidade de, nossa, de emocionar a alma. Será que nós estamos fazendo a mesma coisa? Vamos contar a história, ou melhor, ouvir a história que o Huberto nos conta, de um tal Joaquim Mota. Vamos ver? O excelente advogado Joaquim Mota, espírita de convicção desde a primeira mocidade, possuía ideias muito próprias acerca de pensamento religioso. Ele tinha conhecimento, era um homem bem letrado, excelente advogado, e, desde jovem, ah, ele tinha uma ideia sobre o que seria o pensar sobre a religião. Que ideia será, Solange? Vamos para o slide seguinte? Cada um sabe onde vai acreditar, cada um sabe onde ele aperta o sapato, e com isso ele se fechava. Olha só que coisa que ele vai descrever agora, ó. Na biblioteca, aberta aos amigos, descansavam fascículos em tecidos de algodão e dourados, reunindo escritores clássicos e modernos em ciência e literatura. Todo advogado costuma ter uma biblioteca razoável. O advogado depende da leitura, depende do estudo, depende de ter contato com as obras doutrinárias ou as jurisprudências. E ele tinha uma biblioteca. Essa biblioteca, diferente de muitas pessoas, não era uma coisa de seu uso exclusivo. Seus amigos, os que frequentavam a sua casa, tinham acesso à biblioteca, podiam consultar livros famosos, livros clássicos, livros não apenas jurídicos, mas livros de literatura, obras antigas, clássicas de filosofia, bem encadernadas. E você vê a hipercalina, é um tecido específico para fazer encadernação, um tipo de couro, um tipo de camurça, todos com incisões douradas, uma coisa bem feita, de bom gosto. E ele deixava que todos os amigos pudessem consultar os livros, pudessem ter acesso, fazer alguma leitura tão interessante, não apenas quando você está buscando orientações jurídicas, mas quando você quer humanisticamente se enriquecer. Conhecimentos humanísticos são variados em diversos temas, história, filosofia, letras, tudo isso faz com que as pessoas se enriqueçam. Então ele deixava a biblioteca totalmente aberta aos seus amigos. Não era ciumento dos livros. Porém, mas, mas, tem sempre um porém, um mas, vamos ver. Conservava, porém, os livros espíritas isolados em velha cômoda do espaçoso quarto de dormir. Não agia assim, contudo, por maldade. Era, na essência, um homem sincero e respeitável, conquanto espírita a moda dele, sem a menor preocupação de militância. Veja só, ele era um homem sério, respeitável, apesar de ser espírita à moda dele. Ele era um espírita que fazia as coisas segundo ele imaginava, sem se preocupar em dizer às pessoas que ele era espírita. Talvez tivesse um pouco de vergonha de assumir isso, talvez achasse que isso pudesse ser interpretado como uma outra coisa, com relação ao juízo que os outros poderiam fazer dele. Um homem de inteligência, metido com coisas de fumaça, pena de galinha. Quem sabe? Muita gente pensa assim até hoje. Muita gente pensa, tem vergonha de dizer. E, às vezes, ao invés de dizer que é espírita, não, eu sou espiritualista. Mas, de que tipo de espiritualismo? Sabe por quê? Porque, veja só, todas as religiões que acreditam que a morte não mata a alma, que a alma sobrevive, todas elas são espiritualistas. O católico é espiritualista, o evangélico é espiritualista, o budista é espiritualista, o esotérico é espiritualista. As religiões afro-brasileiras são espiritualistas, todas elas são espiritualistas. Então, você dizer que você é espiritualista, é você dizer que você acredita que a alma continua existindo, sem se assumir como qualquer dessas coisas. E, olha, se você imaginar que, dentro dos evangélicos, nós temos, desde os presbiterianos, até os testemunhas de Jeová, os que são da Igreja Nazareno, os que são do Evangelho Quadrangular, tem aqueles que são rigorosíssimos, que usam um lenço na cabeça e leem a Bíblia como se a Bíblia fosse o único pão que existe, porque é indiscutível. Você vai ver, poxa, todas essas variantes se dizem espiritualistas. Aqueles que fazem leitura de sorte, os que jogam o seu interesse material nesse jogo entre os dois mundos, os que usam do medianismo para fazer esses intercâmbios, eles também são espiritualistas, eles acreditam no Espírito. Mas, então, veja só, se dizer espírita pode constranger, se dizer espiritualista é dizer que você não é nada. Você está num balaio que mistura abobrinha com beterraba, com cenoura, com kiwi, tudo isso está numa mesma sacola. Tudo é vegetal. Mas a semelhança é entre uma rosa e um abacaxi? Onde está a semelhança? São vegetais. Então é a mesma coisa. Então o que ele fazia? Ele não queria que os amigos descobrissem que ele acreditava na doutrina espírita. Então ele tirava os livros, escondia no quarto dele, onde os amigos não iam. Era a forma dele se dizer espírita. Ah, a moda dele. Não é, Solange? É. E aí? O texto diz que Joaquim Mota, ele era como uma espécie de ilha amena, uma ilha tranquila, cercada pelas correntes do comodismo. encasquetara na cabeça o ponto de vista de que ninguém devia, a título algum, falar a outrem de princípios religiosos que abraçasse. E prosseguiu, vida afora, repelindo qualquer palpite que o induzisse à renovação. Ou seja, ele tinha aqueles princípios que ele abraçou, que ele guardava para si, estava bem viver dessa maneira, ele permanecia dentro da sua forma de entender o espiritismo como aquela ilha amena, aquela ilha tranquila, acomodado. E levou esse tipo de pensamento a vida inteira, achando que ninguém deveria discutir, comentar, conversar com os outros a respeito de religião. E cada um na sua. E quando alguém chegava para ele, Solange, falava, escuta, você tem que falar, você tem que assumir alguma coisa, você tem que explicar o que você pode saber para os outros poderem aprender. Não, não. Não, não quero saber. Qualquer renovação nesse sentido, eu não concordo. Eu acho que cada um é responsável pelo seu caminho. Então, todas as sugestões que chegassem até ele, ele repelia e não queria saber. Não queria renovar o modo, nem pensar sobre a possibilidade. Por isso, simplesmente, repelia. E aí? Era justamente a esse homem que fôramos confortar dentro da noite. Então, Humberto de Campos está dizendo, numa noite, eles estavam precisando atender uma dor oculta, que era essa do Joaquim Mota. E chegaram lá e encontraram este homem, que não era mau, era um bom homem, um homem honrado, mas que tinha essa visão. E por que que ele estava sofrendo? Por que que os espíritos tiveram que ir até lá? Vamos ver a história? Põe o slide próximo na tela. Mota vinha de perder a companhia de Licínio Fonseca, recentemente desencarnado, o amigo que lhe partilhara 26 anos de serviço no foro. Quem que era esse? Era um outro advogado. Licínio, seu amigo, era o seu companheiro de labutas, de trabalhos, 26 anos de companhias em ligações no fórum. Não disse se eles eram sócios, mas estavam muito unidos nisso. E o que aconteceu? O Licínio, de repente, deixa a vida física e o Joaquim Mota, o seu colega de tantos anos, agora está se sentindo perdido, está se sentindo abatido. E vai continuar explicando aqui Humberto de Campos. Vamos lá. Ambos amadurecidos na existência e na profissão após os 60 de idade eram associados em variáveis de trabalho e de luta, juntos sempre nos atos jurídicos, negócios, interesses, férias e excursões. Aqui, deixa aí Solange, aqui, eles estão dizendo que eles eram sócios. Humberto de Campos está dizendo ali, eram associados em variáveis de trabalho. Eles eram sócios no escritório e também lutavam juntos, seja nos atos jurídicos, nos negócios, nos interesses, até na diversão, olha, férias e excursões, eles e suas famílias faziam juntos. Momento de lazer, mais do que negócio, eram amigos. É, Exato. Vamos lá. Sem o colega ideal baquear a mota em terrível angústia, trancava-se em lágrimas no aposento íntimo, ansiando vê-lo em espírito. E tanto rogou a concessão em preces ocultas que ali nos achávamos em comissão de quatro cooperadores com instruções para levá-lo ao companheiro. Ah, olha só que interessante. Rezou, 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 deixa eu voltar a ver meu amigo. Você vai no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, capítulo 26, 25, a Solange vai pesquisar aqui. Você vai ver no capítulo o que diz pedi e obterei. Esse capítulo está mostrando como nós poderemos conseguir certas coisas e aqui a história de Humberto de Campos está ilustrando este capítulo. Você vai ao Evangelho segundo o Espiritismo e encontrará essa maneira de você falar com Deus pedindo as boas coisas, pedindo não necessariamente aquilo que as pessoas pedem, dinheiro, riqueza, fama, sucesso, porque esses não são os verdadeiros bens. Está escrito lá. Mas se você pedir os verdadeiros bens, Deus te atenderá. no caso aqui, o Joaquim Mota estava pedindo o verdadeiro bem. Eu queria saber do meu irmão, do meu amigo, do meu sócio, do meu companheiro. Pedia e obtereis. Ele estava orando anonimamente, em silêncio, em segredo. Estava sofrendo. E isso acontece com pais que perdem filhos, filhos que perdem pais ou que perdem amigos. se realmente houver essa ligação, esse modo de ser bastante sincero e verdadeiro, ao buscar a vida depois da vida, você terá companheiros. Você viu que vieram quatro trabalhadores do plano espiritual em missão de responder ao pedido que ele havia feito. Qual é o capítulo, Solange? É o capítulo 27 do Evangelho. Pedi. Não, não é esse. Desculpa. Pedi o bitereis. É, não é esse não. É o anterior. É o capítulo que fala é o 20 Buscai e achareis. Eu confundi o título porque é pedir, né? Pedir, obtereis, buscar e achareis. É o capítulo 25. Você vê aqui no capítulo 25. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe. Todo aquele que procura acha. daí continua o Evangelho dizendo que uma parte linda. Olha só. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando este lhe pede pão? Ou que lhe se lhe pede um peixe, um pai que lhe dê uma serpente? Se, portanto, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso pai que está nos céus dará os verdadeiros bens, verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem, desde que você peça os verdadeiros bens. Então, você vê aqui, Buscai e achareis, capítulo 25. Obrigado, Solange. você vê que o que o Mota está pedindo é uma coisa elevada. Eu queria saber do meu amigo, eu queria saber como ele está, eu tenho falta, sinto falta dele, será que ele está vivo, será que ele continua vivendo? E, atendendo a oração de uma pessoa, o mundo espiritual destacou, Solange, quatro trabalhadores que vieram à terra naquela noite para dar ao Joaquim Mota a chance de reencontrar-se com o Licínio. Puxa vida, que resposta generosa. Desligado cautelosamente do corpo que se acomodara sob a influência do sono, embora não nos percebesse o apoio direto, foi Joaquim transportado à presença do amigo que a morte arrebatara. No leito de recuperação do grande instituto beneficente a que fora recolhido, no mundo espiritual, Licínio chorou de alegria ao revê-lo e nós, enternecidos, seguimos, frase a frase, o diálogo empolgante que se articulou após o júbilo, a alegria extrovertida das saudações. Mota, meu caro, Mota, soluçou o desencarnado com uma inflexão impressionante, com tom de voz, uma expressão verbal muito, muito assim, marcante. Mota, a morte, Mota, é apenas mudança. Ai, cuidado, meu amigo, cuidado, muito cuidado. Quanto tempo eu perdi, em razão da minha ignorância espiritual, saiba, Mota, saiba você que a vida continua. Mas eu sei disso, meu amigo, ajuntou o visitante, no intuito de consolá-lo. Desde muito cedo, entrei no conhecimento da imortalidade da alma. O sepulcro nada mais é que a passagem de um plano para outro. Ninguém morre. Ninguém... Aí, veja só, o Licínio, agora já, com a fala do seu amigo, olha para ele e diz, ah, você sabe, então, que o homem na terra é um espírito habitando um engenho constituído de carne provisoriamente que ele habita só por um tempo? Você sabe que somos no mundo inquilinos do corpo? Perguntou-lhe Licínio, extremamente surpreso. E o Mota respondeu, sei, sei sim. E, e você? Já foi informado de que quando nós nascemos entre os homens, nós levamos ao berço as dívidas do passado com determinadas obrigações a cumprir? Mota, você sabe disso? De modo perfeito, muito jovem ainda aceitem o ensinamento e a lógica da reencarnação. E aí, então, o outro amigo, o Licínio, visivelmente alterado, disse em voz alta, Mota, Mota, você já consegue admitir que nossas esposas e filhos, parentes e amigos quase sempre são pessoas que já conviveram conosco em outras existências terrestres? Você admite que estamos entrelaçados a eles frequentemente para o resgate de antigos débitos? Sim, sim, meu caro, não apenas creio, sei que tudo isso é verdade em conteste. Mas o tal do Licínio estava assim abismado e ele continua perguntando ao amigo, ô Mota, e você acredita nas ligações entre aqueles que voltam para cá e aqueles que ficaram na terra? Você já percebe que uma pessoa na terra vive e respira com criaturas encarnadas e desencarnadas? Que podem existir processos de obsessão entre os chamados vivos e mortos beirando na loucura e no crime que isso pode acontecer entre os invisíveis e os visíveis? Você sabe disso? Claramente, Licínio, sei disso, eu sei de tudo isso. O interlocutor agarrou-lhe à destra e continuou espantado. Licínio pegou na mão dele, do amigo e falou Mota, Mota, escuta, você está certo de que a vida aqui é a continuação daquilo que nós deixamos e daquilo que nós fizemos ou fazemos? Já se convenceu de que todos os recursos do plano da carne, do plano físico, todos eles são empréstimos do Senhor para que nós venhamos a fazer todo o bem possível? Você está certo de que ninguém depois da morte consegue escapar de si mesmo? Você sabe disto? Sim, sim. Nesse instante, porém, Licínio desvairou-se, passeou pelo recinto o olhar repentinamente esgaziado, fez instintivo movimento de recuo e bradou e gritou Fora daqui! Fora daqui! Mentiroso! Embusteiro! Fora daqui! O visitante dolorosamente surpreendido tentou acalmá-lo. Licínio, meu amigo, que venha ser isso, acalme-se, acalme-se, sou eu, Joaquim Mota, seu companheiro do dia a dia. Nunca, nunca, embusteiro, mistificador, falseta, se ele conhecesse essas realidades que você está aqui dizendo do que você conhece, jamais teria me deixado no suplício da ignorância. Meu amigo, Joaquim Mota, é como eu, enganado nas sombras do mundo. Ele foi sempre o meu melhor irmão. Nunca, nunca me permitiria que eu chegasse aqui mergulhado em trevas. Nunca teria deixado de me contar essas coisas enquanto eu estava lá com ele e teria me dito tudo isso. se você fosse ele. Por isso, você é o mentiroso. Mota, em pranto, intentava responder, mas interferimos a fim de interromper o desequilíbrio e para isso era preciso afastá-lo de imediato. Está vendo? Está vendo que consequência trágica? Mota queria saber do amigo. Foi levado ao amigo. mas, ao invés de ajudar o amigo, ele fez o amigo ficar em desequilíbrio e poderia piorar. Então, os espíritos que estavam com ele trazem-no de volta, afastam ali para evitar a piora. E por que esta piora? Porque, de verdade, o amigo que não soube de nada disto durante a vida física, agora descobre que aquele seu companheiro de 26 anos de lutas e diversões juntos lhe havia negado e que, segundo o que ele imaginava de Mota, o seu irmão, o seu companheiro, ele jamais deixaria de negar ensinamentos alicínio. e Mota, agora, vendo como o amigo está sofrendo porque não sabia de nada destas coisas, está descobrindo tudo agora, lá no hospital espiritual, Mota tenta explicar para ele, Mota tenta justificar, mas não dá, não dá tempo, porque senão as coisas piorariam. Mota, então, é trazido de volta. Os amigos espirituais pegam Mota e levam para o corpo físico, mais alguns minutos e o advogado reapossou-se do corpo físico. nada de insegurança, não tinha nenhuma dúvida que pudesse sugerir que ele tinha apenas um sonho ou que ele teve um pesadelo, não, ele tinha certeza absoluta que ele tinha estado lá onde estava alicínio, extremunhado, desorientado, ergueu-se em lágrimas e sedento de ar puro que pudesse refrigerar e o cérebro em fogo abriu uma das janelas do alto apartamento que lhe configurava um ninho doméstico. Mota contemplou o casario compacto onde talvez naquela hora dezenas de pessoas estivessem partindo da experiência passageira do mundo para as experiências superiores da vida maior e naquele mesmo instante da madrugada começou a pensar de modo diferente em torno do espiritismo e da sua divulgação. Precisou ele perceber como ele poderia ter ajudado um amigo pelo simples fato de lhe contar. Porque, vem aqui para mim, olha, você pode me dizer assim, ah, eu não quero converter ninguém. Tudo bem. mas se você falar, ele pode não acreditar, ele pode não aceitar, mas ele recebeu isso tudo. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive em uma ocasião. Nós fomos fazer uma viagem doutrinária na Venezuela levado pelo nosso querido amigo Alípio Gonzales. Uma das pessoas que estava conosco, uma irmã muito querida, chamada Carmen Ofélia, que morava na cidade de Barquisimeto, ela tinha uma família, sua mãe, que morava numa cidade bem afastada, num recanto bem longínquo da Venezuela chamado Mérida. Na cidade Mérida, nós, depois de percorrermos várias cidades da Venezuela, acabamos chegando lá. E uma coisa interessante era a seguinte, toda a família da Carmen Ofélia, toda ela, tirando a própria Carmen, que se casou com o nosso querido irmão José Vásquez, toda a família dela era católica, católica assim, fervorosa, católica de não perder uma missa, de ajudar o padre, católicos, sinceros. E nós ficamos hospedados justamente como eram familiares da nossa querida Carmen, que estava lá, ela tinha ido, não com a nossa caravana, ela tinha ido por conta própria para estar junto quando nós chegássemos lá, ela também estava lá. Nós ficamos hospedados na casa da família, porém, em determinada noite, na noite que nós chegamos, nós fomos jantar na casa da sua mãe, a sua mãe estava enferma, ela queria que a mãe recebesse, através da oração, a cirurgia espiritual, o tratamento, a transfusão de energia, do passe, mas ela não tinha como dizer isso para a senhora, ela não queria que a mãe se sentisse contrariada. Então, depois que terminou a janta, nós tivemos ali um momento familiar de convivência, os mais próximos, a senhorinha, os que estavam na caravana também, todos sentamos e, com o passar, depois de comer e começar a conversar, eu resolvi, peguei o meu laptop e resolvi mostrar as imagens do projeto, imagem do nosso querido Américo Sucena, projeto imagem este que está disponível para quem quiser adquirir as imagens, porque são excelentes formas de você ilustrar as histórias, eu então peguei as imagens do livro Voltei do irmão Jacó. O livro Voltei foi transposto em imagens, os seus diversos capítulos estão ilustrados, e então comecei a passar e a velhinha do meu lado, católica, aquelas fervorosas, aquelas que fazem o sinal da cruz a cada cinco minutos e ela só olhando e eu explicando como que era, o que acontecia quando o irmão Jacó morre, quem foram os espíritos que foram ajudá-lo, ele viu a filha que tinha morrido mais cedo, viu o doutor Bezerra que estava ali com ele, o irmão Andrade que estava junto também, ajudando a tirá-lo do corpo, com imagens, com os desenhos. Fui explicando e ela olhando, prestando atenção, prestando atenção, e ela perguntava às vezes alguma coisa e eu respondia para ela o que eu podia para não assustar a pessoa idosa, ainda mais muito crédula, porque para muitos católicos muito fervorosos, o espiritismo é coisa do demônio, é coisa de satanás, porém o que acontece? Ela estava ali, ela tinha a chance de escapar, de dizer eu não quero ver isso, eu vou lá para outro cômodo, vocês ficam conversando, mas ela não, ela ficou ali o tempo inteiro. Enquanto alguns outros, inclusive do nosso grupo, estavam às vezes distraídos com uma conversinha paralela, ela não. E então eu fui mostrando, mostrei todo o livro, inclusive o que acontece depois da morte, para onde eles foram, os espíritos que os levaram, todos os amigos que eles encontraram do lado de lá. e eu olhava para a Carmen, a filha dela, e a Carmen com os olhão abertos, assim, nossa, mamãe não saiu daqui, mamãe, para mim, mamãe ia embora, mas ela velhinha ficou firme, firme ali. Bom, terminamos, já era tarde, fomos dormir, depois, no dia seguinte, nós seguimos viagem, nos despedimos, agradecemos a hospedagem, fomos embora. terminou a nossa jornada, ali, na Venezuela, voltamos para o Brasil, e eis que, dois meses depois que nós chegamos no Brasil, recebemos a notícia que aquela velhinha havia desencarnado. Ela havia morrido, o corpo tinha desencarnado. E então nós entendemos por que que os espíritos amigos permitiram que nós fôssemos até lá, permitiram que nós mostrássemos, e fizeram a velhinha ficar atenta, ficar ali, de olho, sem piscar, e receber a informação que ela podia, ela não se tornou espírita, ela não foi, onde que tem passe magnético que eu quero tomar? Não. Cadê o Evangelho segundo o Espiritismo que eu quero ler? Não. Mas ela viu as imagens, ela viu o que acontecia. E quando a pessoa desencarna, ela pode não crer, mas as imagens que ela teve arquivada, as ideias que ela pôde sentar, dentro dela, vem à tona. Porque agora ela está na realidade. Agora ela estará vendo a verdade. E com isto, nós poderemos entender que os espíritos ajudaram aquela irmã, não apenas com um conhecimento que tinha a finalidade de torná-la espírita, porque não era essa a nossa intenção, mas ilustraram com as imagens a compreensão daquela irmã. Para que quando, e eles sabiam que ela estaria vivendo por pouco tempo, quando chegasse o momento de ela ir embora, ela pudesse agora entender, ela iria ser abastecida por aquelas compreensões. Ela saberia que teria alguém com ela no momento da desencarnação, Solange, que alguém poderia recebê-la do lado de lá para ela não se assustar, que não era assim, anjinhos ou capetas. Não. que havia uma vida que continuava, que ela poderia estar em contato com os entes queridos, que ela iria voltar, ela ia se reencontrar com os que já tinham ido para o outro lado. Tudo por quê? Porque agora era com ela. Então, quando o Licínio morreu, ele não sabia de nada. Por que ele não sabia? Porque o amigo não falou. Mas, e se o amigo tivesse falado? Licínio podia continuar dando risada da cara dele. Porém, Solange, quando chega o momento da morte, em que o indivíduo se vê fora do corpo, vê o corpo frio, ele vê que tem um monte de gente agora chorando em volta dele, ele fala, meu Deus, onde é que eu, o que é isto? Aí ele fala assim, ah, o meu amigo me falava. Nossa, será que ele tinha razão? Que foi mesmo que ele me contou? Aí, ó, aí, essa é a hora. Você põe uma semente na terra e vai embora e você pode voltar um mês depois e ela não nasceu. Porém, passa-se o tempo e depois que cai uma chuvinha, aquilo que você pôs um mês, dois meses atrás, desabrocha rapidamente porque chegou a hora, porque as condições permitiram. Então, você vê, no caso do Licínio, se o amigo tivesse lhe dado informação, agora, o Licínio estaria melhor. e o fato de ter omitido fez com que o Licínio, inclusive, desconfiasse da identidade daquele espírito. Não, não pode ser você. Se você está dizendo que é o Mota, você não está se comportando, você não é esse Mota que já sabia tudo isso e não me explicou. É. É isso mesmo. Eu aqui separei umas frases, André, uns trechinhos, porque olha quantas coisas que ele poderia estar sabendo e que Mota não contou, porque ele pergunta para Mota, mas você sabia que nós nascemos e nós trazemos, quando a gente nasce, a gente traz dívidas do passado? Ou seja, existe uma ligação de estarmos aqui agora com o passado, existe a reencarnação. Então, esse era um ponto que ele não estava acreditando. Será que ele sabia disso e ele não me contou? E Licínio pergunta, você sabia que os nossos parentes, os nossos filhos, as nossas esposas, eles são pessoas com as quais nós convivemos em tempos lá remotos, em tempos antigos e que provavelmente nós temos resgates que nos envolvem ali a todos? Então, esse é mais um ponto, ou seja, a reencarnação, o resgate que nós temos com pessoas que reencarnam junto conosco. Outro ponto interessante que ele pergunta, nós que nós aqui encarnados, nós vivemos entre os outros, os demais encarnados, mas também entre nós existem espíritos desencarnados e que esses espíritos desencarnados, muitas vezes, eles podem nos envolver, podem nos obsedar, podem nos influenciar. Então, Licínio pergunta tudo isso para a Mota, são muitas informações que ele está recebendo, que ele está vendo lá no plano espiritual. e ele diz que tudo no campo físico, na verdade, ele descobre, que tudo no campo físico é um empréstimo do Senhor. E é verdade mesmo, tudo isso que nós temos é um empréstimo que Deus nos dá e que nós vamos ter que devolver isso e seremos responsáveis por aquilo que fizemos. Então, aqui, só uma pincelada breve em tantos ensinamentos, em tantas coisas, que às vezes uma palavra, uma conversa, que um amigo seu que é tão próximo de repente guardou tudo isso só para si. E por isso aquela reação tão inusitada dizendo que vai embora daqui, vai embora daqui porque você é um mistificador, você não é o meu amigo Mota, porque meu amigo Mota nunca faria isso comigo, ele teria me contado, ele teria me revelado, algo tão importante. E eu aproveito para lembrar que no Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Se você tem uma verdade, uma luz que ilumina, que traz conhecimento, você não vai acender uma vela e vai botar debaixo da sua cama, guardar dentro do seu armário, você acende a vela e põe num local que possa iluminar a casa toda, que todos possam ver. E é exatamente do que se trata a doutrina espírita. É essa vela, essa luz. Você pode pensar assim, ah, mas essa velinha que você esteve lá, ela já podia ter escutado isso dos seus parentes. Sim, já podia. Só que, você já ouviu falar que santo de casa não faz milagre? A filha, que era espírita, que se casou com uma espírita, ela era uma filha dedicada, que já havia tentado conversar com a mãe sobre esses temas, porém, é da família. É mais difícil para uma pessoa que está ligado àquele grupo ser confiável do ponto de vista filosófico. A gente nunca valoriza as pessoas com quem a gente convive. Elas são sempre assim, ah, o fulano falou, ah, mas o fulano tem os defeitos dele, porque a gente conhece nossas fraquezas uns dos outros. Mas aí vem um de fora, uma pessoa que veio de outro país e que mostra um monte de imagem e aquilo que ele está mostrando é muito próximo de tudo aquilo que a filha já falou, ou seja, um estrangeiro que vem de um país espírita, de um país que o povo acha bonito, o Brasil, está me falando de coisas, puxa, está me mostrando imagens, nossa, olha só no que ele falou, quanta coisa, quanta coisa boa que pode acontecer. É mais fácil a velhinha acreditar em mim, um estranho, do que ela dar ouvido para a filha, que é filha dela, imagina, o pai e a mãe tratam os filhos sempre como moleque, já notaram isso? O filho já pode ter 60 anos, mas o filho é um moleque, é o fulano falou, mas eu não acredito não, eu dava um chinelada nele quando ele era moleque, ele era mentiroso, o filho é sempre um menino para os pais e assim, neste caso, você vê a importância, olha, nós fomos a Mérida, não fizemos nem pintura mediúnica, nem fizemos cirurgia espiritual, a não ser nessa família, porque depois a velhinha aceitou que a gente orasse, que nós pedíssemos a Deus que fizéssemos a transfusão de forças, de energia nela, e no dia seguinte fomos embora, os espíritos tiraram a gente de um caminho para levar lá por causa dessa irmã, dessa senhorinha, que em dois meses estaria voltando para o outro lado da vida, veja só, como os espíritos têm cuidados e como podem ajudar por onde a gente passe, então jogue a semente, nunca diga, ah, mas quem que é esse cara? Fale de Deus, fale do espírito, fala da sobrevivência, para qualquer um, mesmo que eles vão dar risada na sua cara, sabe por quê? Porque vai chegar o dia em que ele vai precisar disto, meu pai, quando saía de carro, quando meu pai tinha um jipe, meu pai tinha um jipe candango, eu era menino, eu tinha cinco anos, seis anos, eu sempre enrolava os araminhos e dava para o meu pai, papai, leva esses arames com o senhor, leva esses arames, ele tinha um jipe, ele gostava de andar com um monte de ferramenta, e eu dava os arames tudo para ele, e aí, um belo dia, meu pai saiu, foi para uma outra cidade, e no meio do caminho o motor pifou, e ele só conseguiu consertar o motor por causa dos arames que eu tinha dado para ele, e ele falou assim, você me deu aqueles arames, aqueles arames eu emendei tudo, eu consegui vir até em casa com os arames que você me deu, é, você já viu o moleque dar arame para o pai, o pai guardou na caixa de ferramenta, um dia ele precisou, quando ele precisou o arame estava lá, então, continua dando arame, continua falando das coisas boas do Espírito, vai chegar o momento em que aqueles que ouviram você só vão ter esta, esta ferramenta, aquilo que você deu para eles, é o que o nosso Joaquim Mota não fez para o seu amigo Lissi, não é Solange? É isso mesmo, infelizmente a nossa lição já está terminando, o capítulo já terminou, e o nosso tempo também, deixamos o convite para vocês assistirem aos programas anteriores, e além disso, como o André disse, que a gente deve divulgar, conhecer, semear, tem um programa que é muito belo, muito rico, que se chama O Espírito da Letra, vale a pena você entrar, conhecer, no Espírito da Letra, o André Ruiz está fazendo análise da coletânea do Espírito André Ruiz, através de Chico Xavier, então lá, nós já temos lidos, comentados, diversos livros, dá uma entrada, você vai gostar, estamos fazendo o décimo livro, que é o livro Evolução em Dois Mundos, já estamos no capítulo segundo, então, vale a pena você conhecer, estudar, fica aí a nossa gratidão, nos vemos no próximo programa, um grande abraço, um grande beijo, até lá gente, tchau!